Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a moda na Era Vitoriana. A parte de história da moda é bem interessante, então eu acho que vocês vão gostar. A Era Vitoriana aconteceu entre 1837 e 1901, durante o reinado da Rainha Vitória no Reino Unido. Foi um tempo em que se teve muito avanço industrial, econômico, social no Reino Unido. Nessa época o Império Britânico teve realmente seu avanço, seu desenvolvimento, e a burguesia estava com grande prestígio por conta da Revolução Industrial. Nessa época também tivemos aquela imagem de uma mulher delicada, uma mulher frágil, uma mulher sensível. Essa imagem era muito forte. O ideal de beleza eram os cabelos cacheados, os olhos grandes e escuros, a pele muito pálida. Pra vocês terem noção, um dos ideais de beleza na época era você desmaiar fácil. Um pouco preocupante, né? Imagina quantas mulheres não deixavam de comer e não se cuidavam pra ter essa aparência pálida e desmaiar fácil. É um pouco assustador. A moda na Era Vitoriana teve algumas mudanças, então ela foi dividida em duas fases. A primeira fase, né? O Vitoriano inicial durou entre 1837 e 1860. E ela é marcada pelas cores claras, pelas saias redondas e bem grandes, se tinha o uso de muitas anáguas, né? Que são aquelas camadas por baixo da saia, como se fossem outras saias mais simplesinhas, por baixo, pra dar mais volume. As saias tinham muito babado. As mangas, no início, eram mais bufantes, mas com o tempo passaram a ser um pouco mais sequinhas. Os vestidos eram muito longos, tampavam toda a perna e todo o pé das mulheres, arrastavam mesmo no chão. Tinha essa imagem do ombro bem estreito, a cintura extremamente marcada pelo espartilho. O espartilho passou a ter um formato mais em V, aqui assim, embaixo, né? E também podia ser usado até mesmo em camadas, pra se ficar realmente com a cintura mais fina e bem apertadinha. Os sapatos, todos sem saltos, podiam alguns ter amarrações no tornozelo e também se tinha uma botinha pra você sair na rua, né? Pra você andar na rua. No final dessa primeira fase, teve a criação da criolina, né? Que é uma estrutura de aço que se usava, né? Debaixo das saias. Como eu falei, as saias, muitas vezes, eram usadas com várias e várias camadas de anáguas. Pra vocês terem noção, a roupa era tão pesada, tão pesada, que um vestido, né? Um traje de uma mulher completo podia ter até mesmo, até mais ou menos 20 metros de tecidos ou muito mais. Então imagina o peso disso, né? Eu já peguei alguns metros de tecido na mão, assim, no colo pra carregar e já achei muito pesado. Imagine 20 metros de tecido no corpo usando, assim, pra andar na rua e pra fazer suas atividades, né? Não devia ser nada confortável. Então a criolina surgiu exatamente pra trazer, tentar trazer um pouco mais de conforto e mobilidade pras mulheres. A moda masculina na época também era muito elegante. Veio o uso do terno completo, né? O blazer, né? O paletó, o colete e a calça do mesmo tecido. O paletó geralmente era um pouquinho mais curto. Se tinha o uso de uma gravatinha que parece a gravata borboleta, né? Com formato de lacinho, mas não é a gravata borboleta. Ela era mais cheinha, mais fofinha e tinha um volumezinho que caía, assim, um pouco pra baixo. Eu não sei, não consegui encontrar o nome dessa gravata. Os homens tinham essa postura com os ombros mais largos, o peito aberto. E também se tinha esse ideal da cintura fina pro homem, mas eles não usavam espartilho, né? Geralmente era um botão, um corte do paletó que deixavam eles com esse aspecto da cintura fina. Como acessório, eles usavam um relógio de bolso, isso era, assim, super elegante naquela época. Principalmente se você deixava a corrente aparecendo. E também se tinha, obviamente, o uso das cartolas, né? Que é uma referência, assim, à potência da Revolução Industrial. A segunda fase, chamada de Vitoriano Médio Barra Final, que durou de 1860 a 1901. Começamos a ter aí a transferência do volume da saia só para a parte de trás do vestido. Então, ao invés de ter aquela saia super rodada, super enorme, a gente começou a ver a parte da frente mais lisa, mais reta. E a parte de trás mais avantajada. Isso era um visual feminino bem comum naquela época. E eu acho, inclusive, que é por conta da influência da Belle Epoque, né? Que começou a surgir lá na França. E eu vou trazer em outro vídeo para explicar para vocês. Então, aguardem. E nessa época também começamos a ter mangas mais justinhas, começamos a ter um babadinho aqui no ombro, por conta dessas mangas mais secas. A gente também teve o Charles Frederick Worth. Eu já falei desse estilista aqui. Foi ele quem começou com os desfiles de moda, né? Tem um vídeo aqui no meu GTV, é só você ir lá assistir depois. E ele era o grande estilista da época. Ele era referência naquela época. Em 1861, o rei Albert falece. O marido da rainha falece. E ela entra num luto, assim, profundo. Num luto muito grande. E decide usar roupa preta para o resto da vida. Isso foi bem revolucionário. Mas ela era a rainha, podia fazer o que ela quisesse. Então, ela usou a roupa preta para o resto da vida. Antes, as mulheres podiam usar roupa preta, no máximo, até dois anos. Por conta do luto de seus maridos. E com a rainha fazendo isso, várias mulheres começaram a adotar. E o preto passou a ser um pouco mais aceito, né? Para as mulheres fora dessa época de luto. Como consequência disso também, a gente teve nessa segunda fase, cores mais escuras na moda, né? Um azul marinho, um vinho. Por conta dessa estética da rainha Vitória de só usar preto. Na era vitoriana, também tivemos a popularização dos esportes. Então, os homens passaram a ter um traje para cada tipo de atividade. E a primeira calça feminina começou a ser aceita. Bem pouquinho, mas começou. Ela foi criada por uma ativista chamada Amelia James Blumer. E foi chamada de Calça Blumer, por conta do nome da criadora. Muitas vezes ali, as mulheres começaram a reclamar, né? Da pressão estética, da questão da saúde mesmo, por conta dos espartilhos, do conforto. E essa ativista, em 1847, criou essa calça feminina. Mas ela não foi nem um pouco aceita. Ela só veio ser aceita em 1890, mais ou menos, para fazer educação física feminina ou andar de bicicleta. E detalhe, somente usando abaixo do vestido. Então, isso é um pouquinho sobre a moda na era vitoriana. Eu espero que vocês tenham gostado. A era vitoriana foi muito marcante para a história, por conta desse desenvolvimento, né? Do Reino Unido, mas também foi muito marcante a sua estética na moda. Tanto que é muito usada de inspiração para figurinos de época em filme e também em alguns desfiles, né? Com algumas referências da época. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!